Música 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 Tem outra, tem outra, tem outra Vamos jogar outra, peguei perfeita mais um, mais um, mais um, dois, dois, mais dois, mais dois, um diálogo e outro a cá mais um diálogo, ele não passou usa a fã, usa a fã, usa a fã arrebentando nossa, pai entra, pai entra xiii, maria, esquece vai, bondos, é você, bondos meu deus, tem mais um bagulho aqui ganhamos, ganhamos bondos não, 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 não ganhei apertei, não fui, o jogo bugou relaxa, deu cover ó, tem um no bomb ainda, tem um no bomb ainda matou os carpa vai ter uns na redonda, vai ter redonda, com certeza redonda e sapo, velho vem aqui comigo, tá aí vou, vou, calma tem flash, quem tá aí, roxo bom, 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 bom bomb, bomb nossa isso é o the field, velho mas deu tempo, deu tempo por isso que eu tava falando de novo, de novo ai meu coração, velho Ace, Ace Clutch, Ace Clutch, você sabe onde está né, eu já sei onde está, não, 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 morreu, lógico, suas costas, combina, combina, 3, 2, 1, ah não, ô Bolt, ô Bolt, se você quiser, se você quiser atirar, mover o boneco, qualquer reflexo que você quiser, entendeu, mano, não dá para andar para frente, velho, Ah, mas essas voices, mano, mano, Eu já estava encerramento, eu本当合 Tof, eu também só vou agora, должен ir amarras a sua rua, Ô Gal, cê viu né, Gal? Nossa, ele batou o Gal. Tomahawk saiu do duto na Mad Bay e voltou. Eu saí colhido pro botão e ele ainda conseguiu matar o Gal. Pode botar no Tomahawk. Você viu, não viu, Gal? E o silêncio... Olha só, olha só. Valeu. O Snow gosta de se roubar, porque tem um partinho pra ele brincar. Vem cá, Snow, vem cá. Vem cá, ele vai passear lá. Alguém pega a lancheira pra dar pro Snow. Vai, Zona, pode brincar. Vem cá, você pula, vem cá pro cê pula, vai lá. Ai, você tá com uma deslexia que eu vou falar pra cê, viu? Meu amigo... Não tá muito bom, você pula. Agora ficou melhor. Aêêêêêê! Tá gostando? Olha como é que ele tá feliz. É bom ver a criança feliz, né? Ah, que bonito. Olha como é que ele vai. Vem cá, Vem cá, não, vem cá. Escorrega lá, escorrega lá, escorrega lá Cuidado pra não bater tudo Vou te levar Vou te levar Calma aí, segura nossa mão, segura, volta, volta Segura nossa mão, ok, segura aí, segura Vem, vem descendo, vem, vem Muito bem, muito bem O cara aí Na tela, na tela Ah, meu amigo City dead Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Ah, está morto Nossa Está tudo bem Está tudo bem Vamos junto Não pegou no E, mano É complicado, né Sem patetada, Boltz Sem patetada, Boltz Concentra, velho Não, não, só concentra Vou até parar de falar Boa, Boltz, tu é campeão de Manchester, velho Não sou, não sou, velho Ah, você perdeu, ah, não Ah, não Ele perdeu na final Ele perdeu O botão de inscrever tá bugado? Tá bugado É, vou te ensinar pelo celular Pega o celular aí Tá sem bateria Tá sem bateria, né Tá Pega o celular da sua mãe Que a sua mãe tá com bateria Que ela tá me mandando mensagem sem parar Cança não, velho Pode pegar a da sua mãe que tá com bateria, viu Tá mandando até foto e vídeo aqui Pode, pode pegar FF, FF Perdemos, né Tá falando o que, Gal? Tá falando o que, Gal? Tá falando o que, Gal? Ele é forte pra saber aí, viu Tá Juliette olhando pra saber, tranquilo Tá Um detalhe também, velho É que Ele é forte, ele é forte Ele é forte Prazer, prazer VSM Ó lá Ô, beleza Ganhou confiança, hein, Gal? Ganhou, ganhou, velho A estreia dele, mano É só botar a hashtag SomosMiBR no chat, velho Que você já tá participando Beleza Não precisa mandar mais de uma vez, não, hein Beleza Já sabe onde tá a K Aí Já K não troca 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 Mais um 4x1 Tem defuse, dá tempo Se continuar, dá tempo, hein Põe na tela do VSM Beleza 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 Entrega, Nilba Tá na mão do TRK esse round Primeiro Segundo Que isso Nossa, quase embrudou Já sabemos Já sabemos Abre junto Não dá Fila direto Beleza Vai Rufs 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 Aparentemente a torcida da Astralis se calou Split B coletado, hein Toma Sem recurso, é só colete mesmo, ali bala Toma também, você Toma B é nossa B é nossa É B, lindinho É B, lindinho É nosso Bot errado também, velho Não, não é hora Beleza Não é hora pra ter vaidade Vai com a arma que é bom Não é hora pra ter vaidade Mais Fácil Ó, os caras tão se cegando, hein Beleza, Lucas Já sabe onde tá o cara da B, velho Beleza Quatro Três x1 Ó, um pouquinho só Toma Tá de boa Tá de boa Que dinheiro, mano Nós ripou, velho Ele é muito bom Ele é muito bom Ele não tem muito o que fazer, Gal Não tem muito o que fazer Nós ripou, mano Pula do prédio Olha a calma dele Olha a calma dele Olha a calma dele Pula do prédio, KNG Não tem o que fazer A calma dele já diz tudo Ele vai ganhar Toma 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 Beleza 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 Ele comemora Ah É agora, velho É agora, velho É lá vem Eu não tinha chamado É agora, velho O Magisk eu acho que não sabe Já passou, hein Toma Não sabia Não sabia Matou na smoke Latada na cabeça 3x3, calma Cai também o Cleve Nice Ele é o Drinks Valoriza Nossa, ele ainda achou uma K E uma smoke, velho Nossa Ele valorizou Ele escutou, velho Ele escutou É isso Não precisa ser oi O Lucas tá barato agora, hein O TRK Será que ele imagina? Vai pegar os dois de costas Não Ah não Calma, ele tá vivo Vai ter que ser ele O Dupree já entrou mesmo Olha o Dupree Olha o Dupree Ele não viu o Dupree O Dupree viu ele Apareceu no radar ou apareceu? Será que não apareceu? Não apareceu Ele não viu Nossa, o Dupree ainda jogou o safe do safe, velho Eita, mano Esse é só o milagre Opa Milagre Milagre Vai precisar de outro milagre Tem HE Nossa Ai 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 Ah, mano MP Olha aí, velho Olha aí Queimou o vinho Toma Vem, vem cobrar Vem cobrar Ah Olha aí Olha aí Toma aí O lurkerzinho foi 3x3 Calma Temos retake Que importante ali, hein Toma Corre Toma também Beleza 3x1 Joga junto Das mãos Joga junto Vamos, mano Acelera aí, velho Começa a ficar em choque Calma 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 Nossa, velho. Beleza, Luquinha. Beleza, Lucas. Que importantíssimas as Luquinhas. Que isso, né? Que nem... Que isso? Que isso? Foi a reza. O VSM lá embaixo não teve espaço agora, hein? Nossa, voltaram pra casa. Beleza. Toma. Os dois estão no catch. Os dois são pouca vida. Avisa aí, Zack. Não tem HE pra atacar. Bomba plantada. Beleza! Mais um catch, avisa, avisa. O VSM subindo pelo catch. Calma, device, calma. Não precisa acelerar. Vai com calma. Olha a câmera nele. Olha a câmera nele. Outside, outside. É nosso. Beleza! 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 Beleza, VSM! Beleza! E dá risada! E dá risada! E dá risada! Olha lá! Que sorriso, hein? Esse round aqui, se nós ganhar esse round, vale dois, velho. Olha lá, olha. Esse é o round, senhores. Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Guardei, hein? Boa! Calma, vale dois, vale três, velho. Calma, calma, calma. Já tomou bastante o Magisk. Tá no bomb, tá no bomb. Beleza, cara. Beleza, beleza! Beleza, já foi o Magisk. Beleza, beleza! Beleza, beleza! Valoriza! Valoriza! Eu tô com a noção, né? Olha a movimentação lisinha dele. Olha isso, velho. Que isso. Nossa! Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Marotou, marotou. Não tem como ter visto o Leo Drinks, velho. Marotou, 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 velho. É liso, hein? Caralho, não tem. Passou pra ar, velho. Não vamos ir cá, não vamos ir cá. Calma, é, calmou. Calma, calma. Calma, calma. Os caras, comunicação da Star Wars estão fazendo padrão, calma. Vai, garotinho. Calma. É nosso, é nosso. Meu amigo! Acabou! 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 Vamos pra inferno! É tetra! 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 E aí os caras vão colar sem fofoca de novo. Toma. Beleza, DCM. Toma também. Toma. Agora foi, hein. Já não sei onde é que é, BT. Nem ele sabe, olha lá. Ele sabe. Ele acertou. Ah, tá safe, mano. Se não matar os caras aqui, tu vai ser que nada. Perfeito, perfeito. Já pegou info dos dois. Beleza. Esse aqui já... É o que tá com pouca vida, é o que tá... Dá nele, Lucas. Tá de boa, tá de boa. Teremos um rego. É o 9x6, hein. Meião sem fofoca, caralho. Beleza, beleza. Dois por dois. Beleza. O cara tava de ump ali, né, parecia. Meu Deus, ele não viu. Ah, e ele... Sim. Beleza, beleza. Um x1 caiu. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Ele vai lá, velho. Mas o bom que pode... Uma bola! Uma bola! Uma bola! Fala dele, p***a. Agora eles fingem que tá de boa, né. Tomaram um baita... Olha lá. Olha lá. É, depois de um ano e oito meses aí, tá conseguindo ganhar de novo, velho. E aí tá fazendo isso aí. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha lá, velho. Olha lá. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Olha lá. E aí a Leth Pereira dá risada, velho. Ai, faz medo. Só for, Leth, hein. Só for, mano. Olha lá. Ô, remitê, mano. Tá aplaudindo aqui, velho. Remitê. E a Leth tá rindo uma hora dessa, hein. Tá rindo, tá rindo. Não paro por nada. Sigo aqui. Tanto ruim. Ponta de faca. Vazio por dentro. Caço algo que valha. Acho que enfim. Encontrei uma estrada. Então eu. Não paro por nada. Sigo aqui.